Olá pessoal, essa série sobre Dubai tá muito legal. A cidade é moderna, tem vistas incríveis, a maior roda gigante do mundo, aventuras e muito, mas muito mais. Acompanhem comigo nesse vídeo. E aí pessoal, tudo bem com vocês? Eu espero que sim. Eu sou o Rodrigo, do canal Viajante no Mundo e hoje eu tô aqui em Dubai. Tava ansioso pra fazer essa viagem, tava ansioso pra voltar pra cá. A gente esteve aqui pela primeira vez em 2015, agora a gente vai visitar o Burj Khalifa, que é o maior edifício do mundo. Tem quase um quilômetro de extensão, na verdade são 800 e poucos metros. E tô bem ansioso, como eu disse, vou mostrar pra vocês como é que é essa entrada, como é que funciona até a subida. A gente vai no Mirante, que fica no andar 124. Então já não esqueça aí de curtir o vídeo, se inscrever no canal e vamos lá. Aqui em frente do Burj Khalifa tem o Dubai Mall, que é o maior shopping do mundo. Aí logo em frente tem ali, ó, esse edifício pequenininho. Agora são três e meia da tarde, a gente já agendou a visita às quatro da tarde. A entrada do Burj Khalifa, ó, dá pra sair aqui por dentro do shopping. Essa é a filinha aqui pra subir no Burj Khalifa. A gente comprou já pela internet, agora o Cris foi lá dentro pra apresentar o nosso comprovante. A gente tá na fila agora pra subir, a gente pagou 240 de rãs, que dá cerca de 300 reais, mais ou menos. A gente escolheu o horário das quatro da tarde, que é ali na hora do pôr do sol, próximo do pôr do sol, aí é um pouco mais caro. No horário antes das três da tarde, de manhã até as três da tarde, o valor é um pouco menos, cerca de 80, 100 reais a menos. Então, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vai lá. Vamos lá, vamos lá. From the Earth to the Sky, da Terra para o Céu. Começou em 2004 a construção dele em 2005. A estrutura do Burj Khalifa também pode ser conhecida como a maior independente do mundo, por ter a maior quantidade de andares em um único edifício, o andar mais alto ocupado do mundo e a mais alta plataforma de observação ao ar livre. Não podemos deixar de mencionar o fato de que o prédio possui elevador que percorre a maior distância do mundo. Ao todo, são 57 elevadores e 8 escadas rolantes. O elevador de serviço possui capacidade para transportar 5.500 quilos. Olha, daqui de cima dá para ver. Aqui é onde são as fontes. Do lado está o Shopping, o Dubai Mall. E como vocês também podem observar, a vista da cidade é impressionante. Dubai é o maior dos sete Emirados que formam os Emirados Árabes Unidos. Tem uma população de mais de 3 milhões de habitantes e o turismo já contribui para a maior parte da receita da cidade. E aqui em cima tem uma loja vendendo vários souvenirs, tudo relacionado aqui com o Burj Khalifa. Olha que legal esses... Essa miniatura do Burj Khalifa. Deixa eu ver quanto está. 390 de rãs, dá uns 500 reais. Imã, camiseta... O sol está quase se pondo. O sol está quase se pondo. Tentar mais, tentar mostrar mais um pouco aqui desse lado. Aqui está contra a luz, então não dá para ver tanto. Lá está o Burj Khalifa. Lá está o Burj Khalifa. Acabamos de descer do edifício. Aqui na saída a gente passa por outra lojinha, vendendo várias lembranças do edifício. Na saída já cai direto no shopping novamente, no Dubai Mall. Dubai Mall é o maior centro comercial do mundo e foi inaugurado em novembro de 2008. Conta com mais de 1.200 lojas, 120 restaurantes e 160 lanchonetes, 22 salas de cinema e uma praça de alimentação com 160 operações. Eu vou mostrar um pouco dele para vocês. Aqui tem uma estação de esqui, estação de esqui não, de... Como é que é o nome disso aqui? Patins, patins. O Dubai Mall conta com 500 mil metros quadrados, o equivalente ao total de 50 quadras de futebol. Isso mesmo, 50. É tão grande, que conta com o serviço de carrinhos de golfe para os consumidores que não querem andar muito, nem carregar suas sacolas. Essa parte eu lembro da outra vez que a gente esteve aqui em 2015. Olha a Hollisper. Olha a Hollisper. Olha a Hollisper. Olha a Hollisper. Olha o Neymar fazendo propaganda ali, olha. E aí Romano, um beijo para suas amigas. Um beijo para a Patti e para a Sul da Certoire. Olha a Hollisper. Olha. É para baixo? E aí? E aí? Olha a Hollisper. E aí? 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 O shopping está bem movimentado, hein? Nesse vídeo eu vou andar aqui pelo shopping, vai ser mais um vídeo assim sem muita edição, mais caminhando e mostrando para vocês, para vocês acompanharem como se estivessem caminhando junto comigo. E eu quero mostrar assim mesmo porque o shopping é muito bonito, tem muitos detalhes, tem muita atração, tem o aquário, tem a pista de patinação, então vou tentar filmar e mostrar tudo. Deixa aí nos comentários o que vocês acharam desse shopping, se já tinham ouvido falar dele, se sabiam que esse shopping é o maior do mundo aqui de Dubai. Olha que legal, uma loja ali com o camelo, olha. E aí pai, quanto está? Quanto? 58 de Randa, uns 75 reais. E aí Cris, vai levar alguns souvenir? E agora? Estou olhando. Bonitinhos, né? Uma multidão, muita gente. Eu queria ir na parte do aquário para dar uma olhada. A gente está indo agora ver onde fica o aquário. Tem um aquário, tem um aquário bem grande dentro desse shopping. Olha, Dubai Aquário, The Souk, Grand Atrium, Level Shoes, Dubai Metro. O café do Brasil, The Souk, The Souk. Tem um aquário. Nossa, tem até tubarão, olha só. Não lembrava disso. Não lembrava disso. Legal. Que legal. Olha o céu Cris, olha só o sal, que legal. O céu. Localizado dentro do shopping, o Dubai Aquarium e o Underwater Zoo possuem recintos com capacidade total para 10 milhões de litros d'água, onde ficam mais de 33 mil animais. Para se ter uma ideia da grandiosidade, o tanque principal mede 11 metros de altura e muitos exemplares, da flora marinha, além de peixes de todos os tamanhos e cores, estrelas do mar, águas vivas e lagostas. Em um túnel cercado por um aquário transparente, tem-se a impressão de que os peixes estão nadando acima da nossa cabeça. Pode-se ainda fazer um passeio de barco ou mergulhar dentro de uma gaiola. A grande atração é o mergulho com tubarões. Também desperta curiosidade a área dedicada aos pinguins. Custa de 50 a 1.800 de rãs. Eu acho muito legal a estrutura desse shopping, eu fico fascinado com a engenharia de construir esse shopping dessa magnitude, desse tamanho e tanta coisa moderna, um aquário desse tamanho dentro do shopping. Eu fico assim muito animado e muito feliz de poder estar aqui, de ter o privilégio de conhecer esse lugar, de visitar esse lugar novamente. Gente, chegando aqui em uma outra parte do shopping, tem os ossos de um dinossauro, bem aqui no átrio, no meio. Aqui a gente não tinha passado ainda. Lembra aquele museu que tem lá em Nova York? Alguém lembra do nome do museu em Nova York que tem um dinossauro como esse na frente? Deixa aí nos comentários. Lembra, Ro? É do museu, mas não lembro do nome. Isso aqui é da história, né? Ah, é o museu de história natural. Museu de história natural, lembre aí. Acho que é isso. Acho que é isso. A gente veio a primeira vez em 2015 e o Cris está comentando e eu concordo que a gente achava que o pessoal era muito mais tradicional. Explica isso, Cris, o que tu achou? Mais tradicional, caracterizado com a roupa, era mais local mesmo. Mas agora está difundido, está bem misturado. É. Pessoas de... Como o nosso shopping. Um ou outro que anda com aquela burka, né? É. É que eu acho que tem muito turista aqui também, né? Uma cidade que ficou muito turista, turística. Mais do que já era. O nosso shopping é um mundo, tem muita galeria, é muito grande. A gente já caminhou um monte e ainda assim estamos passando por locais que a gente não tinha passado antes. Logo ali na frente está a galeria Lafayette, aquela loja super famosa que tem na França e em vários outros locais do mundo. Tem três andares a Lafayette. Tem três andares a Letra... Tem três andares a Katña Mat participou pendulares Tem três e dins... Tem três andares que tomam Gabriel que temں atrás... Mas aqui tira cuando umaرة a você pedestrian e está um problema. Trimedas para a저를 com próprio espaço. Tem dois swear a tona al ... Tem tardar a pioriu... Tem três andares a참 5 ab imbalance... Tem umas ou welfl grandesопostos que estão bat likados aqui. A CIDADE NO BRASIL E agora vai começar o show das fontes de água A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Terminou o show das fontes e por causa da covid tem que ficar com essa separação entre as pessoas Tem um carinha ali, um guarda na verdade, pedindo para respeitar o distanciamento E aqui a gente está passando por onde a gente entrou Agora a gente vai voltar para pegar o nosso carro, para ir embora aqui do shopping Nessa série de Dubai eu vou dividir em vários vídeos para eles não ficarem muito longos Espero que vocês tenham gostado Nos próximos dias postarei mais vídeos aqui sobre os nossos dias, sobre os locais que a gente visitou em Dubai Comentem o que vocês acharam, o que mais vocês gostariam de ver, curiosidades que vocês têm Até o próximo vídeo, tchau! A gente está indo pegar o nosso carro, o estacionamento aqui do shopping é gratuito Tchau! 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 Tchau!